Fala com o Matheus, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu quero falar com você, soldado, você que vai servir como recruta agora no Serviço Militar Obrigatório e serve também pra você que vai ingressar em alguma escola de formação militar, mas esse vídeo é principalmente voltado pra você que vai servir no Serviço Militar Obrigatório, o que você não deve fazer com o seu primeiro salário. Então já chega destruindo aí o like, se você não tá inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o primeiro tenente Thiago Henrique da turma de 2014 da AMAN e aqui no canal a gente tem diversos conteúdos aí sobre militarismo, pra você que quer ser militar, pra você que é militar então aqui na descrição você tem o link do meu canal no Telegram também, caso você queira participar me segue também no Instagram, Thiago Henrique, Underline Elite 1000 e nesse vídeo eu vou falar o que você não deve fazer com o seu primeiro salário aliás, eu vou falar primeiro o que é que normalmente o militar faz, e eu me incluo, tá? lá quando eu recebi meu primeiro salário, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 2010 o que é que praticamente todo militar faz com o seu primeiro salário primeira coisa que o militar faz com o seu primeiro salário, ele começa a torrar o seu salário na cantina do batalhão talvez você não entenda isso, mas se você já é ou foi militar, deixa aqui nos comentários se na sua época ou se hoje em dia você é militar ainda, se isso é muito comum o militar, ele faz o que? ele aproveita, né, que na cantina normalmente os proprietários das cantinas, ele deixa o militar anotar ali o que ele consumiu pra pagar só no começo do mês, aí o militar faz o que? ele se descontrola cara, eu já vi militar pegar 100%, 100% do salário dele e dar pra cantina não dá, né, mas pagar a cantina, cara, não faça isso, tá? e aí eu espero que o pessoal que é dono de cantina aí, não fique com raiva de mim mas o fato é que você tem que disciplinar todos os seus gastos, inclusive os gastos com cantina pelo amor de Deus, velho então, muitas vezes tem algumas cantinas, inclusive, que cobram preços abusivos então não, não faça isso, não gaste todo o seu dinheiro na cantina disciplina isso, tá? eu vejo muito militar, por exemplo, que almoça na cantina tendo almoço no batalhão ah, mas é porque a comida do batalhão é ruim, cara pelo amor de Deus, velho por pior que seja a comida do seu batalhão é de graça, velho para com essa porra tem militar que todo santo dia almoça na cantina não tô dizendo que você não deve almoçar de vez em quando que de vez em quando você não pode pedir uma marbita pô, de um melhorado ali, mas disciplina isso faz isso uma vez por semana duas vezes por semana, no máximo quando você estiver de serviço se você quiser comer um negócio ali diferente para melhorar a sua moral ali no serviço mas, velho, se você ficar fazendo isso todo dia você vai simplesmente pegar o seu salário e você vai estar trabalhando para o dono da cantina então não faça essa porra segunda coisa que o militar faz principalmente capo-soldado compra uma moto troca escapamento e sai por aí empinando, fazendo besteira ou então se o cara tem um carro compra, ou ele compra um carro ou se ele já tem um carro troca a roda do carro bota som no carro, velho não faça essa porra você é militar? já foi? bota aqui nos comentários se você já viu essa porra não faz isso, velho não faz isso sabe por quê? porque você não tá ainda na sua época de colheita, cara você tá na plantação então depois eu vou fazer um outro vídeo dizendo pra você o que é que você deve fazer com o seu dinheiro mas isso definitivamente não é algo que você tem que fazer escuta o meu conselho eu falava isso pros meus capos-soldados e mesmo assim, ó tinha cara que cagava beleza, foda-se o dinheiro é seu quem avisa inimigo não é eu tô aqui te dando um bisu gratuito aqui eu não tô recebendo nada pra falar isso pra você aqui gratuito tá certo? o bisu pra que você não fique endividado como capos-soldado tá certo? pra que você tenha uma vida financeira que permita que você planeje os seus próximos anos tá? então beleza além disso o que é que você não deve fazer? cara não fique gastando seu dinheiro com bebida final de semana saca, velho não faça isso sabe por quê? porque isso vai te prejudicar no batalhão você vai tá cansado durante a semana não tô dizendo aqui que você não pode beber velho tô dizendo aqui tá certo? eu por exemplo eu bebo duas vezes por ano no Natal e no Ano Novo aliás esse ano no Natal eu nem bebi então assim eu botei pra mim já bebi assim nada demais mas saia com os meus amigos na academia e eu bebia de vez em quando mas porra eu decidi atualmente que bebida não é algo que soma em nada na minha vida então eu não bebo atualmente tá? não tô dizendo aqui pra você não beber quer beber? bebe velho mas não faça isso de uma forma descontrolada de uma forma que você vai gastar dinheiro demais com isso tá? por quê? primeiro que você vai tá jogando dinheiro fora segundo que não é algo bom pra sua saúde terceiro que cara o que é que isso vai trazer de bom pra sua vida? fala pra mim não vai trazer porra nenhuma velho então bota na sua cabeça não fica gastando dinheiro pra impressionar a menininha não é? ah vou comprar comba aqui na saca vou trocar roda no meu carro velho isso não te leva a nada então não faça esse tipo de coisa com o seu primeiro salário tá certo? eu vou fazer um vídeo como eu falei pra vocês dizendo o que é que você deve fazer agora deixa aqui nos comentários o que é que você recomenda que o militar também não faça com o seu salário fala aí pra mim ah e por fim eu quero resumir tudo isso aqui no seguinte conselho pra você não tem não tente parecer ser aquilo que você não é aquilo que você não tem condições não tente tá? primeiro porque fica ridículo velho é ridículo um carro porra com uma roda gigantesca e a roda é mais cara do que o carro velho você tá querendo parecer ser aquilo que você não é é ridículo um cara que não tem dinheiro pra porra nenhuma na vida dele gastar metade do salário dele num combo numa festa vai impressionar outras pessoas é ridículo cara então não faz isso não faz isso não é saudável tá? não é algo que você vai lá na frente olhar pra trás e se orgulhar tá? então fica aí a dica pra você eu vou fazer um vídeo aqui sobre o que se eu fosse você eu faria com o meu primeiro salário de soldado de recruta beleza? foi a missão curte o vídeo aí tá bom? espero que você tenha gostado que tenha sido algo que realmente te engrandeceu como pessoa e até a próxima tchau tchau tchau